E você tem que ir para a loja? Eu estava aqui agora Não então Então aqui nós estamos verificando A ferragem dessa lado Por sinal Está excepcional né Olha a viga deitada aqui pegando a emenda dos trilhos Uma área muito pequena mas Leve né, com isopora fica muito leve né Pedir uma coisa seu Nelto, a parte hidráulica ali está tudo sob controle ou não? Ah o macetezinho hein Aí foi Que bom hein Tem cedo sempre assim né As gretinhas ficam vedadas Para não pingar no pilão da sabota É até Tranquilo isso aqui Tranquilo Fez assim eu andei sempre? Sempre Não tem grande eu faço Seriamente é a primeira vez que eu vejo Essa vedação de Poloespuma aí A beirada aí fiz tudinho Tá aí ó Que bom ó Que tranquilo hein Sempre eu faço isso quando é Caixaria, a ladeira vem Eu faço tudo Porque senão o cimento sai né Sai a nata né A parte forte do cimento sai né Então ele não pode sair Tem que vedar mesmo Eu vedo para não sair nada Tudo bom Beleza então tudo bom Beleza